Olá meus amores, muito bem-vindos ao meu canal e aqui você sempre encontra pesquisa de preços e muitas variedades e o vídeo de hoje é de guarda-roupas de solteiro nas Casas Bahia, bora lá conferir comigo Guarda-roupa Batira Fortaleza 2 com duas portas de correr e quatro gavetas de R$ 799 por apenas R$ 779 em uma vez no cartão ou no boleto E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito E agora vamos conferir os próximos produtos E agora vamos conferir os próximos produtos E agora vamos conferir os próximos produtos E já vai deixando seu like aqui neste vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações Muito obrigada e vamos conferir os próximos produtos E agora vamos conferir os próximos produtos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL E essas foram as ofertas de guarda-roupas de solteiro nas Casas Bahia. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like e inscreva-se no canal. Muito obrigada e até mais!